Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu vou ensinar pra você como fazer uma TV ligada dentro do Blender e mais importante, essa TV vai estar passando um vídeo de fato nela, tá? Então vai funcionar ali dentro do Eevee, vai funcionar no Cycles também, desde que você esteja fazendo uma animação, tá bom? Isso porque é ligada diretamente a essa questão de você fazer animações dentro do Eevee, tá? Então, bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações, que assim toda vez que eu postar um tutorial desse tipo, você vai ser alertado, beleza? Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo, tá? Aqui nós temos o Render do nosso aluno, né, que é o Alex Fagundes, que mandou muito bem por sinal, tá? Nesse arquivo aqui já tem as correções que eu fiz no nosso vídeo de Render Review, onde a gente fez algumas modificações, algumas ressalvas sobre o trabalho do Alex, sobre onde ele poderia melhorar e tal. E aqui, o que a gente vai fazer agora é fazer essa TV aqui ficar ligada. Bom, pra isso eu vou vir aqui na aba de Shading, tá? E aqui na aba de Shading eu já tô até aqui no modo rendered, né, mas eu vou colocar aqui em Luck Death pra ficar mais leve na minha cena, tá? E como vocês podem ver, eu tenho aqui a minha TV com essa textura aqui, né? No caso, deixa eu trazer esse aqui mais pra cá, que eu não tô usando. No caso, o que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte. Eu tenho aqui uma textura, que é essa textura que tá dentro da minha TV, né? Se eu desligar aqui o nosso Node, você vai ver que ela desaparece. E eu vou simplesmente fazer algo muito, mas muito simples. Eu vou pegar um vídeo aqui no meu computador, no caso, vou pegar aqui qualquer vídeo aqui no meu computador mesmo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o vídeo convite do meu workshop, né? Que no caso é esse vídeo aqui. O vídeo convite do workshop de Blender pra arquitetura e interiores, que já aconteceu, infelizmente já passou, então, né? Só pode ver a reprise aí no canal. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui o convite para o vídeo. No caso, o vídeo convite, né? E eu vou conectar ele aqui no meu Emission Shader. No primeiro momento, nada vai acontecer, porque você simplesmente tem que clicar aqui em Cyclic e Auto Refresh. Feito isso, não se esqueça também de conectar o seu Vector Node aqui, né? Pra ele poder ficar certinho. Assim o mapeamento vai estar certo. E como você pode ver, alguma coisa aqui já tá acontecendo, né? Vamos voltar aqui na aba Layout, que agora é o que vocês vão ver. Quando eu mexer aqui na nossa Timeline, no caso, é que você vê o efeito. Como você pode ver, o vídeo já tá aqui na tela, né? Então, toda vez que eu mexo na Timeline, ele mexe aqui. Vamos dar uma voltada aqui na aba de UV Editing, né? Que a gente vai mexer aqui na tela dessa TV. Vamos selecionar essa TV aqui, né? No caso, eu apertei a barra do teclado numérico, pra poder isolar a TV. Vou colocar no modo de seleção de faces. Selecionar essa face aqui da frente da minha TV. Perfeito. Como você pode ver, ela aqui tem três faces separadas. Vou apertar Y pra poder separar todas essas faces aqui, elas virarem uma coisa só, né? Então, Y, que agora todas elas estão separadas. Vou apertar agora X para deletar e clicar aqui em Solve Edges, né? Que vai tornar isso aqui basicamente a mesma coisa. Vou dar só um Alt M pra dar o Merge aqui, Merge no Center, né? Que agora vai excluir os vértices duplicados. E vou fazer de novo, né? Solve Edges. Pronto. Agora eu tenho só uma face. Perfeito. Agora o que eu posso fazer? Eu posso remapear isso aqui do lado, ó. Encaixando isso aqui no meu objeto, né? Dessa maneira aqui. No caso aqui ele não tá aparecendo tudo, né? Mas a gente pode ir aumentando o vídeo aqui, né? Pra poder ir projetando essa textura de forma que ela mostre o vídeo completo, né? Então, como você pode visualizar, aqui a gente já tem o vídeo sendo demonstrado aqui na nossa tela. E quando você vier na sua aba Layout, por exemplo, né? E você der Play aqui na sua animação, você vai ver esse vídeo rodando. Quando eu der Play, o vídeo roda lá na sua tela. E daí, quando você renderizar a sua cena, né? Quando você renderizar aí o seu projeto final, o que você vai ter vai ser a animação rodando aí na sua tela. Então, você pode pegar um trecho de um filme, pode pegar alguma coisa do tipo, deixar ali que vai renderizar junto à sua tela. Beleza? Então, basicamente é isso. Era uma dica rápida que eu queria trazer pra vocês, tá? Se você gostou dessa dica, já sabe, compartilha com aquela pessoa que você acha que gostaria de ver essa dica, que acharia ela útil. Se inscreve no canal e clica no sininho das notificações pra ser alertado dos vídeos que vão ser postados aqui no canal, tá? E clica no próximo vídeo que tá aparecendo aí na tela. É mais alguma coisa relacionada ao Blender e eu garanto que você vai gostar, beleza? Forte abraço pra você e eu te vejo no nosso próximo vídeo.